Você teve um sonho na vida de ter um filho e, tipo assim, você vê o teu filho cair cada dia, sabe? Porque a nossa tá caindo, é uma doença que ela, cada dia vai piorando a situação. Esse depoimento é do Evanderson, pai da Amanda de apenas seis meses. Ela foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, AME, tipo 1. A doença degenerativa faz com que ela tenha dificuldades para respirar, engolir e se mover. A família mora em Xancherê e travou uma batalha contra o tempo, em busca de um medicamento que custa 2 milhões de dólares e que promete ser a cura para a pequena Amanda. Quando ela tinha três meses, a gente começou a notar que ela não mexia as pernas, como era para mexer, e não segurava a cabecinha. E até já nem bem, quando ela não tinha nem três meses, ela já não mamava mais no peito, porque justamente ela não tinha força para sugar o leite. A gente ia na pediatra e daí ela que notou essas diferenças, né? Aí ela encaminhou para a neuropediatra, que daí ela já viu que era isso, até porque três, quatro dias antes da gente ir, ela já não sugava mais nem a mamadeira. Ela não conseguia. Cara, foi duro, viu? Isso aí foi pesado para nós. Se não for forte, não atravessa, tá? Não atravessa o rio porque a coisa é pesada, gente. Hoje, a Amanda se alimenta por sonda e faz uso de um respirador, que a família precisou alugar e tem um custo de mais de 4 mil reais para 30 dias. Além disso, ela precisa de acompanhamento com vários profissionais. Isso, ela vai precisar de fisioterapia todos os dias, fonodióloga, e o acompanhamento com um ortopedista, pneumologista, que, assim, até como o SUS paga muito pouco para esses atendimentos, a gente vai ter que estar vendo para pagar para elas virem até aqui. Aí, se algum fisioterapeuta se disponibilizar a vir, nem se for um dia por semana, já ajuda muito. A busca da família é pelo Zongensma, um medicamento aplicado nos Estados Unidos, porém, precisa ser feito antes da Amanda completar dois anos. Na verdade, assim, a gente sabe que tem pelo SUS, a gente está encaminhando o remédio, né, que é o Espirasa, né, só que, assim, ele não, ele só atrasa o processo da doença, né, Então, a gente está em busca desse Zongensma que tem só no exterior aí, só que, assim, o valor é, na verdade, não cabe no bolso de nenhum de nós, né. É uma coisa que a gente tem que pedir ajuda para tentar chegar lá, né. Quem puder fazer uma doação de qualquer valor, pode acessar a Vaquinha Online. O link está na descrição deste vídeo. Ou ainda, através de depósito bancário, em uma dessas contas. Faça a sua parte. A Amanda precisa de você. Eu queria muito que as pessoas ajudassem. É uma doença bem grave. Se não puder ajudar doando, compartilha as nossas publicações para chegar alguém que tenha acesso a essas coisas, entendeu? Ou mesmo o rezando, já ajuda muito. A gente não pede valor, absurdo de valor. Se cada brasileiro desse um real, nós ia achar o remédio, assim, o valor para... Não só para a nossa, para várias crianças, entendeu? Mas a gente sabe que não é assim, né. A gente tem fé que vai chegar lá. Quem não dá vida por um filho, né, entendeu? A gente vai fazer o máximo que der para ver ela bem, né, entendeu? A gente vai batalhar pela cura mesmo. O que é a gente vai levar? Tchau! Tchau! Tchau!